Hoje eu vou estar trazendo as principais novidades do TRL pra vocês, novos dinossauros, versão de PC, além de muitas outras coisas que você vai ver no vídeo de hoje. E a primeira novidade que nós temos aqui galera, como vocês podem ver aí, esse é o mapa do TRL com o spawn de cada dinossauro que tem no jogo. Cada região tem um spawn diferente pra cada dinossauro, então isso é uma coisa muito, mas muito maneira mesmo. Fica uma coisa bastante diversificada na hora que você for spawnar com o dinossauro que você escolher, então é uma coisa que eu achei muito boa mesmo. E a segunda novidade que nós temos é o bot T-Rex Tigresa, como vocês podem ver aí, vai ser o novo bot do TRL, então vai ser um T-Rex que vai estar aí andando pelo mapa e vai ser altamente forte. E tá muito maneiro mesmo né. Outra coisa que eu achei muito interessante também foi os novos ninhos do TRL que vão ter no jogo, como vocês podem ver aí ó, e tá muito mais interessante do que a versão dos ninhos anteriores né. Então tá uma coisa que eu gostei muito mesmo. Outra coisa que saiu que é muito importante e fundamental é os requisitos da versão de PC do TRL. Dá pra ver que o TRL consegue rodar na maioria dos PCs fracos aí. No meu, na versão que eu tô jogando aqui, ele tá rodando de boa, super, mas super leve mesmo. Então possivelmente no seu PC vai rodar de boa também, mas logicamente se você tiver aí os requisitos mínimos pra rodar o jogo tá. Então você tem que ter pelo menos os requisitos mínimos que estão aí na tela pra você. Como vocês podem ver aqui, eu tô jogando na versão de PC do TRL, mas só que essa versão aqui ainda não é a versão finalizada tá. Essa versão é uma versão bem cru mesmo, só tem esse dinossauro aqui disponível pra gente tá podendo testar. Mas como vocês podem ver, olha, já tá bastante da hora essa versão mesmo tá. Ainda não é a versão, como eu disse, finalizada. Ainda tem muita coisa pro Diego adicionar aqui, finalizar, mudar. Então até a versão final de lançamento do TRL de PC, ainda tem muita coisa pra mudar aqui e melhorar, tá. Mas pelo que eu tô vendo aqui, tá bastante da hora mesmo, hein. Vocês podem ver aqui a vegetação, os gráficos aqui, tá bastante da hora também. Dinossauro, né, esse aqui é o europeu, né, o alossauro europeu. Então tá ficando uma coisa muito, mas muito da hora mesmo. Também dá pra fazer, dá pra beber água aqui, como vocês podem ver, olha. Deixa eu ver aqui, aqui, apertar E aqui. Olha, eu posso beber água também. Então, essa versão de PC aqui tá ficando bastante boa. Mas ainda falta bastante coisa pra versão de lançamento do TRL de PC, né. Mas tá ficando bastante interessante mesmo. E por último, nós temos aí o novo dinossauro que vai ser adicionado no TRL. E ainda a gente não sabe qual que é. O Diego tá fazendo mistério. Nem pra mim ele contou pra vocês terem uma noção. Primeiro tá aparecendo a primeira imagem aí desse dinossauro secreto. Eu confesso que eu não sei, não faço a mínima ideia de qual que seja. Mas confesso que eu tô bastante curioso. Também tem essa segunda imagem aí. Que dá pra vocês verem um pouquinho. Mas não dá pra enxergar praticamente nada, né. Deu pra ver ali um pouquinho do rosto dele. Eu não faço ideia de qual que seja. Mas me lembrou, assim, o rosto meio de um acro, sei lá. Mas não acho que não tem nada a ver, né. Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês acham que é um carnívoro, um herbívoro? Digam aí nos comentários. Porque eu quero saber a opinião de vocês. Mas esse foi o vídeo, galera. Essas foram as principais novidades do TRL. Eu espero que todos vocês tenham gostado e curtido. E até a próxima. Falou e fui! Falou e fui!